Briga entre irmãos por herança termina em tiro e em contagem na região metropolitana, viu? Os dois entraram em luta corporal após um desentendimento por causa do aluguel de uma loja. Logo após o disparo, o atirador fugiu. E vamos ver. Uma briga por herança foi o estopim da tentativa de homicídio envolvendo dois irmãos. Ambos tinham uma rixa antiga e discordavam sobre a propriedade desta loja que fica no andar de baixo da residência de Daniel Assunção Júnior, de 42 anos, vítima do disparo. A loja, que fica em uma movimentada avenida do bairro Industrial, em contagem, chegou a ser alugada por Rafael Martins Assunção, de 38 anos, e pela mãe deles para um inquilino que pretendia abrir um negócio. Mas Daniel não aceitou o acordo porque considerava que a loja era dele desde que o pai dos dois morreu, há dois meses. Pegamos a chave para abrir a loja. Nisso, a hora que nós atravessamos, o Daniel já saiu da loja ali, da pizzaria, com o revólver na mão, apontando para nós. A idosa, de 74 anos, afirma que tentou separar os filhos. Mas durante a briga, a arma portada por Daniel disparou. Os dois agarraram unha, porque o Daniel é lutador de jiu-jitsu. E ele lá ia estrangulando o Rafael. O Daniel pegou o revólver, apontou assim, ó, de cima para baixo. E era eu. O Rafael, por ser mais alto, deu um tapa na mão dele. Na hora que deu tapa, é que veio o tiro. Segundo testemunhas, logo após o disparo, Rafael fugiu para a casa dele, que fica aqui do outro lado da rua. A polícia acredita que ele entrou no imóvel para esconder a arma usada no crime. Em seguida, Rafael voltou para a rua, montou na garupa de uma moto, pilotada por um desconhecido, e fugiu do local. Ele ficou desesperado. Eu falei, Rafael, você acertou seu irmão. Ele pôs a mão na cabeça e saiu correndo. Daniel foi socorrido e levado às pressas para o hospital em estado grave. Ele ainda foi socorrido com vida até o Hospital Municipal de Contagem e está sendo atendido lá. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele. Ele está estável, ele foi reanimado e saiu daqui ainda consciente. Na casa de Rafael, a polícia encontrou um revólver e uma réplica. As armas foram apreendidas. A cápsula da bala que atingiu Daniel ficou na cena do crime, preservada pela PM até a chegada da perícia. A polícia montou um cerco na região para tentar prender Rafael, e até o helicóptero da corporação deu apoio às buscas. Daniel e Rafael não têm outros irmãos, e todo o patrimônio da família, casas, lojas e propriedades rurais, era disputado pelos dois. Eu já não aguento mais sofrimento. Trabalhei muito para adquirir e deixar para os dois.